E gente, olha só, o calor tá chegando, né? A gente já tá sentindo que os casacos estão ficando em casa. E por isso é preciso ficar muito atento a alguns parasitas que aumentam e podem afetar os nossos animais de estimação. Hoje eu vou falar de pulgas e carrapatos, que podem deixar os nossos bichinhos doentes. Mas tem jeito de cuidar sim. Eu converso agora com o Jefferson de Souza, que é veterinário, e também o André Martendal, que é coordenador comercial da AgroSul Catarinense. Meninos, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Pra começar, calor aumenta, então, carrapato, pulga, isso é propício da estação? É propício, aumenta a incidência desses parasitas e é muito importante ter um controle bem na ponta do lápis, né? Controle rigoroso. Aumenta porque, obviamente, a gente vê tanta coisa, né, que no verão tudo que é, são organismos, né, que se proliferam porque é mais abafado, tem uma condição propícia para que essas pragas, elas se proliferem. E aí que a gente entra com cuidado, certo? Vamos falar primeiro de carrapato? Sim, pode ser. Ou é tudo junto, aí vocês que me mandam, tá bom? Carrapato, o que ele pode trazer para o animal se o animal tem uma infestação, se ele é, de repente, picado, tem algum carrapato que fica ali grudadinho? Olha lá que bichinho feio, bota na tela. Pode botar. Olha ali, ó. Esse é o carrapato. Daí ele gruda ali no nosso bichinho de estimação. Tanto cachorro quanto gato? Exatamente. Tanto cachorro quanto gato são acometidos. É muito importante frisar que, além de causar problemas para o animal de irritação, podem transmitir também doenças. Tanto carrapato quanto pulgas. E essas doenças que vão para o animal de estimação, podem ir para o ser humano também? Pode ir para o ser humano também. Então, por isso que é muito importante o cuidado rigoroso contra a infestação desses parasitas nos pets e controlar também aquele ambiente doméstico. Dá para citar algumas doenças, assim, um pouquinho, só para a gente ter ideia do carrapato? Sim. Do carrapato temos as duas principais, que é a babesiose e a erliquiose. Falando de pulgas, temos irritações na questão da pele, a gente chama de dermatites alérgicas. Pode transmitir também em alguns vermes. Então, é muito importante o controle desses parasitas. Somente, frisando para o pessoal de casa, não ter o hábito de curar e sim prevenir a infestação. Como você falou, está chegando o verão agora, é agora o início do controle que deve ser feito no ambiente de casa. E aí, Jefferson, eu te pergunto, onde é que os animais pegam esses parasitas? É no gramado? É na rua? Porque o cachorro, ele passeia bastante, né? Tem gente que mora em apartamento e leva para passear na rua. Quem mora em terreno aberto, está em terreno aberto. Gato, se for apartamento, está mais fechadinho. Porém, tem gato em casa que dá uma passeadinha e depois volta. Exatamente. Onde é que ele pega essas coisas? Geralmente é no passeio. Quando está no ambiente doméstico, a gente tem um certo controle. Porém, toda vez que esse animalzinho sai para o passeio, ele pode voltar com pulga ou com carrapato. E, consequentemente, vai infestar todo aquele ambiente doméstico onde ele mora. Perfeito. Vamos falar o que dá para fazer se o cão ou o gato já tem o parasito? O que dá para fazer? Descobriu ali que, aliás, tem sintoma que vai dizer que o bichinho está com um carrapato? A pulga é a coceirinha, né? Exatamente. Agora é o carrapato. Os principais sintomas, na verdade, dos dois é a coceira, o prurido, como a gente chama. Então, observou esses sintomas, é muito importante pegar esse animalzinho, levar para o médico veterinário e tomar as medidas necessárias para o controle desses parasitas. Descobriu que tem pulga ou carrapato, o que tem que fazer? Tem que ir correndo. Não é só banho, né? Não é só banho. A gente tem uma gama de produtos para o controle de carrapato e pulgas nos animais. Lembrando que a marca Frontline é líder desse mercado, mundialmente falando. Foi a pioneira e é líder até hoje. Então, toda vez que a gente pensa em pulga e carrapato, a primeira marca que vem na cabeça da gente é a Frontline. A gente tem aqui para prevenção e tem para tratamento também, né? Algum desses é para tratamento quando já se descobriu a pulga ou carrapato? Exatamente. A gente tem, como eu falei, a gente tem uma linha completa de ectoparasiticidas. É a marca líder do mercado. E você consultando o seu médico veterinário, ele vai poder indicar melhor qual o uso de um ou de outro medicamento para aquela situação que ele encontra. Perfeito. Hoje no mercado tem bastante opção. Deixa eu pegar aqui. Posso pegar essas duas caixinhas aqui para mostrar para o pessoal de casa? Esse aqui é legal, né? Esse spray aqui é muito bom porque também ajuda na prevenção, Jefferson. Exatamente. Esse spray, na verdade, ele é tópico. É para matar aquele parasita que está no animal. Ele pode ser usado em animais acima de dois dias. Então, quando a gente quer matar rapidamente as pulgas e carrapatos, a gente usa o Frontline Spray, que também tem na apresentação Top Spot, que é por on, que a gente põe na nuca do animal. Esse aqui que é o... como é que chama? Top Spot. Tá. Não vou falar esse nome. Que é a pipeta que a gente costuma falar, né? Exatamente. Que coloca ali na nuca do cão e do gatinho para prevenir. Exatamente. E aí, quantas vezes por ano? Porque aí a gente está falando de cuidados pós, né? Tem que cuidar para eliminar esses parasitas para que ele não volte a ter esse problema. Conseguir eliminar. Qual é o período que eu tenho que aplicar tanto o spray quanto a pipeta ali no cão e no gato para prevenir? Porque se eles vão sair, é inevitável. Boa pergunta. Depende muito do medicamento que você está usando. Mas, geralmente, a cada 30 dias a gente deve fazer o controle novamente. Pensando justamente na prevenção da infestação. E não simplesmente usar o produto quando o animal já está infestado. Todo aquele ambiente doméstico já está infestado também. E, André, é fácil encontrar esses produtos no mercado, né? Porque a gente vê... Aliás, no meu, lá da Agroaves, que eu comprei a pipeta para os meus três gatos. E sempre tem uma variedade bastante grande que a gente pode usufruir aí e cuidar dos nossos pets. Sim, é bastante fácil encontrar nas lojas especializadas, né? A vedete agora é o comprimido oral, que é o Nexgarden, né? Está com crescimento no ano de 28%. Esse aqui? Isso. Esse aqui que é o comprimidinho. É um segmento que cresce muito. O mercado de antiparasitários, no total, ele cresce 11,2% no ano. E o oral vem numa tocada de 28%, tá? Mas, em paralelo a isso, fora a questão de pulga, carrapato e o comprimido oral, nós também lançamos agora, recentemente, o Frontline, que é a própria pré-controle de moscas, mosquitos e flebótomos. Que tem também muito a ver com o cuidado e o controle da leishmaniose. Verdade. Inclusive, semana passada, a gente falou da leishmaniose, a gente sabe que tem que cuidar. Tem que cuidar. Então, esse também ajuda a evitar que o mosquito chegue... Pouse e contamine o pet e que possa virar uma zoonose, né? Perfeito. Então, tendo esses cuidados, eu acho que a gente pode ter a saúde, tanto do animal, quanto dentro de casa com os seres humanos, né? Exatamente. Que maravilha. Faltou alguma coisa, gente, pra falar? Acho que falamos tudo dos pets, né? Eu acho que sim. Então tá. Só somente frisando um recado, que sábado agora... Eu separei aqui, vou falar, ó. Tudo bem, então fique à vontade. Vou falar, então. É que sábado agora a gente acontece, no dia 30 agora, acontece o primeiro Encontro Animal Blumenau. É isso mesmo, que é realizado ali pelo Pet Shop Agro Aves. E você que tem bichinho de estimação, precisa ir lá. Porque, olha só, você vai poder conhecer diversos produtos e também tirar todas as dúvidas sobre o universo pet. Às vezes é difícil, a gente tem dúvida em casa, né? Tem que ficar bem informado. Então profissionais da área, como veterinários e promotores, também como o André está aqui, né? Nós estaremos aqui também. Vão estar lá pra atender os visitantes e apresentar as novidades do mercado pet. É o momento aí pra você tirar todas as suas dúvidas sobre doenças, prevenções, tratamentos, tipos de vacina, rações, além de várias atrações. É um dia bem animado. Então não esquece, sábado agora, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E a Agro Aves fica ali na rua São Paulo 2070, bem pertinho da ponte do Tamarindo. É fácil de achar. A entrada é de graça, é gratuita. Pode chegar lá, que todo esse pessoal vai estar lá pra receber vocês. Não é isso? É isso. Então, maravilha. Estaremos lá presentes. Que bom. Vai ser um evento bem legal pra tirar todas as dúvidas, não é? Com certeza. Jefferson, André, muito obrigada pela presença aqui hoje. Vamos cuidar direitinho dos nossos pets. Valeu. Ok. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado. Obrigado.